O mês de agosto foi um mês de poucos jogos memoráveis para o Nintendo Switch, deixando destaque apenas para o jogo indie Cult of the Lamb. Mas e agora? Será que o mês de setembro nos reservará ótimas novidades? Bom, te convido a embarcar comigo nesse vídeo e conhecer o Top 10 lançamentos de setembro de 2022 para o Nintendo Switch. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, 2 de setembro. Com certeza você já viu algum dos personagens que fazem parte da franquia Jojo's Bizarre Advanced, que nasceu como um mangá escrito e ilustrado por Hirohiro Araki. A obra já está sendo lançada desde 1987 e conta com mais de 127 volumes compilados. No jogo poderemos controlar diversos personagens icônicos da franquia que terão muitos poderes únicos, e além do humor característico da obra. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R será lançado no dia 2 de setembro para todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. LEGO Browse, 2 de setembro. Depois do gigantesco sucesso de Super Smash Bros., todas as desenvolvedoras procuraram criar o seu próprio jogo e colocar os personagens para sair na porrada. E agora chegou a vez dos bonequinhos de LEGO entrarem na arena. Os jogadores poderão usar um sistema de criação bastante completo para personalizar seu herói e se tornar o grande campeão LEGO. LEGO Browse, que será lançado no dia 2 de setembro para todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. Made in Abyss, Binary Star Falling in the Darkness, 2 de setembro. Baseado no mangá escrito e ilustrado por Akihito Tsitsukushi, Made in Abyss, Binary Star Falling in Darkness, é um RPG de ação que trará dois modos de jogo, Hello Abyss e Deep in Abyss. No primeiro, os jogadores poderão experimentar a história do anime e no segundo, uma aventura totalmente nova. Os dois roteiros foram supervisionados pelo criador da obra. Made in Abyss, Binary Star Falling in Darkness, será lançado no dia 2 de setembro para Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Tenten, 5 de setembro. Em 1996, nasceu um fenômeno chamado Pokémon. Desde então, milhões de crianças cresceram com as criaturas fantásticas daquele universo. E desde então, todos tentam beliscar um pedacinho do bolo que se criou. Tenten vem nessa toada, mas com algumas mudanças que fazem dele uma aventura única, já que a jogabilidade é online, ou seja, com outros jogadores do mesmo mundo. As batalhas são em duplas e muitas outras novidades. Tenten, será lançado no dia 5 de setembro para todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. NBA 2K23, 9 de setembro. A edição de 2023, o jogo de basquete baseado na principal liga de basquete profissional do mundo, o NBA 2K23, será totalmente reformulado. Uma das principais reclamações com a edição de 2K22 foi com relação a badges, que atribuem habilidades para os jogadores. Mike Wang, diretor de jogabilidade da 2K, produtora do game, disse no Twitter que essa função foi remodelada para adequar a jogabilidade. NBA 2K23, será lançado no dia 9 de setembro para todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. Splatoon 3, 9 de setembro. Um dos jogos mais aguardados do Nintendo Switch finalmente chegará em setembro. Splatoon 3 trará tudo o que os fãs mais gostam na franquia, além de diversas novidades, como armas, um modo mais robusto de customização de personagens e um modo história cheio de mistérios. Splatoon 3 será lançado no dia 9 de setembro, exclusivamente para o Nintendo Switch. Little Orpheus, 13 de setembro. Lançado originalmente no Apple Arcade, Little Orpheus foi desenvolvido pelo estúdio The Chinese Room. No game, o cosmonauta Ivan Ivanovich está investigando uma remota região da Sibéria e acaba parando em um vulcão. No meio da jogabilidade, ele acaba desaparecendo. Ao retornar, ele precisa se explicar para o general Yur Korvoy. E assim, começar a nossa aventura. Little Orpheus será lançado no dia 13 de setembro para todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. Return to Monkey Island, 15 de setembro. Com o retorno de alguns dos principais desenvolvedores, Return to Monkey Island trará de volta todo o charme da franquia. O jogo será recheado de quebra-cabeças e do humor peculiar dos jogos anteriores. Return to Monkey Island será lançado no dia 15 de setembro para Nintendo Switch e PC. The Diofield Chronicles, 22 de setembro. A Square Enix é conhecida por produzir algum dos melhores jogos de RPG da história e lançará uma nova propriedade intelectual, The Diofield Chronicles. Com um combate estratégico em tempo real e uma história que se passa em um mundo envolto em caos e guerra, cabe ao jogador descobrir se o grupo Blue Fox trará paz ou causará mais tragédias. The Diofield Chronicles será lançado no dia 22 de setembro para todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. The Legend of Heroes Trials from Zero, 27 de setembro. Parte de uma série de jogos de RPG que está na ativa desde 1987, The Legend of Heroes Trials from Zero faz parte da subsérie Trials, ativa desde 2004. O jogo faz parte do arco Crossbell, que conta com dois jogadores. Uma das grandes qualidades da série é expandir a história a cada nova entrada. The Legend of Heroes Trials from Zero será lançado no dia 27 de setembro para Playstation 4, Nintendo Switch e PC. FIFA 23, 30 de setembro. Uma das maiores novidades em FIFA 23 será a presença de clubes de futebol feminino. Além disso, com a chegada da Copa do Mundo, teremos modos dedicados ao evento, tanto no masculino que acontece no final de 2022, quanto do feminino que acontece em 2023. E muitas outras melhorias aconteceram dentro do campo. O gramado ficará mais marcado com o decorrer da partida, as redes terão mais vida e o modo carreira foi totalmente melhorado. Por fim, pela primeira vez na história da franquia, o Crossplay estará habilitado. FIFA 23 será lançado no dia 30 de setembro para todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch. E esses foram todos os lançamentos de jogos do mês de setembro de 2022 para o Nintendo Switch. Mas e você? Se interessou por algum desses jogos? Deixe aqui nos comentários que eu quero conhecer sua resposta. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!